Sejam bem-vindos ao Firecast, eu sou o Tenente Quintiliano, apresentador do programa e hoje eu estou aqui com o Sargento Charleston e eu sou o Tenente Rogério. Vocês são da mesma turma do CFSB, vocês entraram em 2000, então tem 24 anos agora, entraram em 14 de agosto e eu entrei em 14 de agosto também, só que em 2019. Um pouquinho depois, um pouquinho mais de experiência só. Hoje vocês estão aqui para contar para a gente um pouco de uma ocorrência que teve aqui em Brasília, que teve uma certa relevância em termos de mídia e tal, que foi o do menino Theo, que ele se afogou em casa e ficou, quantos minutos submersos? 8 minutos e meio, a gente foi ver os vídeos. 8 minutos e meio submersos e aí ele conseguiu reverter a PCR dele e depois ele ficou hospitalizado um tempo, se recuperou, sem sequelas e tal, inclusive até depois se envolveu em outra ocorrência de incêndio, se não me engano. Até vi isso nas reportagens. E aí, vocês conseguem contar para a gente o que foi? Tipo, vocês estavam tirando serviço onde no dia? Então, nessa época a gente estava lotado no Lago Sul, no 11º GBN. Os dois da mesma turma no Lago Sul, na mesma aula. Bom ano, né? Trabalhar com cana do curso assim é um privilégio. E a gente tinha montado uma guarnição lá, né? Nesse dia, uma guarnição bem especializada, né? E a gente estava numa época de treinamento de saída rápida do quartel, né? Então a gente estava focando muito nisso aí, né? Pra melhorar tempo e tal. Tem alguns quartéis que são muito competitivos, né? Isso. Às vezes a ala dentro do quartel é muito competitiva, né? Aí, às vezes um ala compete com a outra também, buscando excelência, assim. Aí, bradou o seu começo por volta de três horas da tarde, né? Quinze horas. E era que dia da semana, assim, Fábio? Era um sábado ou um domingo. Era um final de semana. Era dia de churrasco. Eu pergunto, porque sempre quando eu estou de serviço no final de semana, eu sempre fico atento para afogamento também. Que costuma, né? Pessoal churrasco, piscina, costuma beber. Então, via de regra, final de semana, é mais afogamento. Inclusive, nesse dia, era uma convaternização na casa do avô, né? Isso. Ah, a tua família toda estava lá. Estava. Mas na comoção, né? Certamente, só que todo mundo fala. É. E... Foi isso. A gente recebeu o chamado, né? De afogamento. Em piscina. E a gente deslocou muito rápido, né? Foi muito rápido. A saída do voto era afogado. Então, tem lá os tempos lá do CACB. Diz que o atendimento iniciou em três minutos. Muito rápido. Saída do... Recebimento da ocorrência, saída do quartel e chegada. Então, três minutos desde o recebimento lá. Aí, pro pessoal de casa entender um pouco, né? A gente não fica no quartel dentro da viatura já de uniforme. Então, vocês... Independente do que vocês estavam fazendo, né? Se você estava tomando banho, se você estava no banheiro, se você estava comendo. Largou tudo do jeito que estava. Isso. Bota o EPI e vai para o corrente. Se você encontrou, tem tempo excelente. Deixa tudo organizado, né? De uma forma melhor, né? Então, a gente estava muito nisso aí de deixar o material organizado para a gente sair rápido. E quando a gente chegou lá, a gente chegou antes da UR, né? Na hora que a gente chegou, eu lembro que... Não sei se foi a tia que veio chamar, veio receber a gente na porta da casa. Ela veio correndo, ela escorregou, né? Caiu? É. Ela caiu, chegou a cair. Quase virou vítima também. É. E... E aí a gente foi lá e o avô estava fazendo as compressões, né? Cardíacas. Deve ter sido orientado pelo 9-3. É, provavelmente orientado pelo 9-3. E... O Rogério, como tem muito mais experiência do que eu na UR, né? Ele ficou 15 anos na UR. Então, ele já... É... Já pegou o menino, já recebeu o menino, né? Sim. Vai começar... Vai começar... Continuar o primeiro socorro. E o primeiro... Iniciou o primeiro ciclo, né? Isso. Aí quando a gente chegou lá, o pai ou o avô já estavam fazendo as compressões. A gente já assumiu a ocorrência. Um pouquinho... Exterrupe um pouco. É... Como é que estava a cena, assim? Vocês chegaram, entraram na casa, estavam lá fazendo as compressões e o resto da família? Chorando. Todo mundo chorando. É. Chorando. Eu via choro feminino. Não sei se era da mãe. E eu... Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas eu já vi algum choro de mãe, assim. É... Cara, é... O tom, assim, é muito... É diferente do choro normal. É muito... Desesperador. 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 Todos sinais de óculos. Perfusão periférica. Nada. Nada. É... Resposta por pilares. Eu lembro muito bem que a resposta por pilares, assim, estava muito clara, né? De... De dilatação, né? Exatamente. Bem dilatado. Aí a gente começou a fazer a reanimação, fazendo reanimação, fazendo reanimação. Não tinha resposta ainda. O que a gente lia... A leitura que a gente fazia no oxímetro era a leitura do... Da própria RCP, né? Que se vira com os anos... É... Dá... Dá uma resposta. Exatamente. E nada. Nenhuma resposta. E nada. Ele ficou no primeiro ciclo e eu fiquei monitorando os sinais vitais, né? Nesse momento aí. É... Aí a gente... Aí chegou o R, né? Aí chegou o R, o Sargento Celisboa com o BVM, né? O BVM, eles começaram a fazer... Vou interromper mais uma vez. É... Que estava na época do Covid, né? Isso. Então, como é que vocês fizeram esse atendimento? Como é que vocês agiram, né? Frente a... A ameaça aí de Covid, né? É... Inclusive, é... Assim... É preconizado e é o certo, o correto da gente não utilizar o método boca a boca. Não se faz isso por conta da contaminação biológica. É... Eu vi o risco de... Da contaminação. Principalmente nessa época da Covid. Principalmente na Covid. Mas... Isso foi que ano? 2020? 20, né? Então, era o auge. O auge da Covid. O auge da Covid. O auge da Covid. Então, é que não podia fazer o risco. Mas aí... Naquela situação... Eu que estava... Quando eu assumi, né? Nós assumimos lá. Mas... Na ANCP, eu assumi esse risco e decidi fazer o boca a boca. Exato. Né? Aí nós fizemos... Eu cheguei a fazer... Que é justamente o que o bombeiro faz, né? Não é que a gente... É... Enfrenta todo e qualquer risco de maneira leviana. A gente escolhe o risco. Assim... A gente mapeia o risco e vê o que a gente pode gerenciar, né? Então, você tomou a decisão, cara... Exatamente. O... O... Tomou a decisão de enfrentar esse risco e gerenciá-lo. Mesmo que ele... É uma criança que está junto com a família. Não deve ser um risco. Você fez esse raciocínio. Exatamente. E fez a gestão do risco. E... Assim... Se a gente está contando essa história aqui hoje... Deu certo. Graças a Deus. Exatamente. Deu certo. Aí eu optei por fazer o boca-a-boca. Começamos a fazer a RCP. Fazendo o boca-a-boca e as compressões até a chegada da viatura tipo R. Com a chegada... Tipo R, o pessoal é ambulância. 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 Com a chegada da viatura tipo ambulância tipo R, a gente... Já substituiu o boca-a-boca pelo BVM. Uhum. E continuamos fazer. Continuamos o ciclo. E você já era há quanto tempo assim? Mas eu não sei. Ah... O R chegou rápido, né? Chegou, acho que deu uma diferença de três. Aí parece outra ocorrência. Aí chegaram quatro, cinco minutos, eu acho. No máximo. Um pouco depois de vocês saíram da ocorrência e já foram para... Isso. Acho que a gente deve ter feito um ciclo, dois ciclos sem o BVM. Um ciclo assim é dois minutos, né? Então... Até uns cinco minutos, assim. No máximo. No máximo esse tempo. Aí o Sargento Selisboa... Sem resposta. Sem resposta. Então sem resposta nenhuma. O Sargento Selisboa assumiu a respiração. Começou a fazer insuflação com BVM. Uhum. Só que aí eu detectei que o ar não passava. Eu até falava... Tá riquinha dele, não tava... É, não tinha expansão torácica. Na verdade o peito não tava... Não tinha expansão torácica. O que eu já vi também é que em vez de ter expansão torácica, é a barriga inchar. Isso, é porque o ar passa direto e vai pro barriga. Vai pro estômago. Isso. Exatamente. O dele não tava tendo. A expansão torácica. Aí eu lembro que eu falava. Não tá passando. Não tá passando. O Lisboa não tá passando. Ele insuflava. Eu fazia compressão, ele insuflava. E eu observava o tórax. Não tinha expansão torácica. Eu falava, não tá passando. Não tá passando. É que ele tava vindo, né? Eu tava vendo que ele não tava passando. Aí, em um certo momento, acho que foi depois de um ciclo, eu fui fazer a... Foi olhar a boca dele, né? A boquinha do hotel. A expersão. A expersão. Quando eu abri a boca, eu vi alguma coisa lá dentro. Quando eu fui fazer o pensamento, era um coração de galinha. Um coração de galinha tava obstruindo a via aérea dele. Então, além de afogado, ele tava com obstrução. Exatamente. É que a gente no bombeiro não é... Nunca é só uma coisa que a gente tá enfrentando. Não, nunca. Sempre tem... Sempre tem um desdobramento. O conhecimento evolui. Exatamente. E, graças a Deus, a gente ficou atento pra isso, né? Uhum. Pra essa... Isso do ar não tá passando. Isso do... O tórax não tá expandindo. E aí, quando foi retirado esse coração de galinha, que a gente continuou, deu prosseguimento ao RCP, a gente viu evolução nele. Uhum. Inclusive, os sinais vitais voltaram. A pupila, assim, é uma coisa também pra mim que é bem emblemática, porque eu sempre tô olhando pro rostinho dele, né? Ele já teve uma resposta pupilar. Eu até comentei com o Lisboa, com o Charles, que a gente tava todo mundo ali. Uhum. E aí, ele começou a dar respostas. Eu fui... É... Eu tava nos sinais vitais, e aí o... O oxímetro, ele... Né? Ele deu resposta. Uhum. Eu falei, Rogério, deu resposta aqui. Deu resposta. E aí, foi quando você falou aquele... É... O oxímetro, inclusive, né? Que é furar o osso. É... Foi até impressionante, assim, o Capitão Pierre tava lá, era o médico da aeronave. E a enfermeira Mônica, do SAMU, né? E... Eu lembro que... Eu lembro que... É... Até os nomes. Isso. Porque a gente conversou, né? Depois... E eu... Assumi o ciclo, nesse momento, né? Uhum. Eu lembro que ele falou... É... Providencia o acesso e o intra-osso pra ela. Cara, foi coisa de... Trinta segundos, assim... E ela falou... Eu falei, ué, mas rápido, assim... Muito rápido, cara. E aí ele começou a aplicar as medicações, né? Administrar as medicações dele lá. Ah... E aí eu assumi o ciclo, né? É... E aí tem que ter todo aquele cuidado, né? Porque é uma criança, então você... Pode... As forças, né? A... Tem que ser moderada. Tem que ser moderada, né? Tipo... A... Agora me fugiu a palavra, mas a... A distância, né? Que a gente afunda no toque... É diferente do câncer de um adulto, de um batente, por exemplo. Exatamente. E aí a gente... Ficou ainda, eu fiquei lá nas compressões... E o médico tinha falado pra eu... É... Parar pra ver se os sinais vitais... Permaneciam, né? Ah... E eu lembro que eu parei as compressões... E aí os batimentos começaram a cair. Aí ele falou, não, não, continua, volta, volta. Aí eu voltei pro ciclo e fiquei mais... Acho que eu fiquei mais dois ciclos, já. É interessante também que quando a gente tava fazendo... Quando a gente tá fazendo o procedimento que a gente tá... Com o paciente, a gente... Assim, a gente faz a avaliação da cena quando chega... Fez a avaliação, a gente não vê mais nada. É... Que quando eu saí do ciclo, eu achei... Assim, porque eu fiquei... Até meio que assustei. Porque já tinha a guarnição do GBS... Já tinha chegado. Já tinha a polícia militar lá também. É... Cara... Mas tinha muita gente. Tinha muita gente lá. Não sei nem quantas pessoas tinham lá. Tinha lá muita gente. Mas o GBS tava, eu vi o pessoal do GBS. O pessoal do salvamento. Eu acho até que o pessoal do... 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 Do mergulho também tava lá. Do salvamento tava lá. Tá, eu acho que tava também. Tava lá também. Tava lá também. A polícia militar tava lá. Tava lá. É que afogamento. É uma polícia que gera uma comoção muito grande. Tinha bastante gente atuando nessa polícia. Fora o pessoal do avançado, né? Da aeronave. Deve ter então umas 40 pessoas lá. Tinha muita gente. A família também tava, né? Tava. Não, tinha muita gente. Tinha. E eles estavam lá num... Num... Num círculo de oração lá, né? Num canto assim. Lembro bem disso. É... E aí a gente ficou uns 40 minutos ao todo lá, né? Com... Com os médicos também. Foi assim que os médicos chegaram, né? A gente... Ao todo eu acho que foi por volta de 40 minutos. Tinha uns 40 minutos. E aí o médico decidiu... É... Transportar pro hospital de base. Uhum. É... Entre eles lá, a melhor decisão foi ir de UER. Uhum. É... Pro lado do sul. Pega a ponte, né? E foi até muito rápido também, né? Parece que tudo... Tudo deu certo. Tudo... É... Tudo combinou pro salvamento, pro sucesso do salvamento. Tudo. Desde a nossa saída... Parece que Deus botou as peças certas ali. Até o primeiro atendimento do Rogério. O médico elogiou muito as compressões. Falou, ó. Quem assumiu lá as compressões foram muito bem feitas. Então o Rogério iniciou os primeiros ciclos lá. O médico elogiou bastante isso. Falou que foi fundamental pra ele hoje não ter sequela, né? É... E aí decidiram levar pelo UER. O condutor da UER nosso era muito bom. Ele até não está mais no Bombeiro hoje. Ele está na PRF. Uhum. Mas ele foi muito rápido. Também foi outra coisa que falaram lá. Foi muito rápido o deslocamento. Uhum. E toda ocorrência traz pra gente um lado também, né? Que mexe com a gente, né? Quando é criança. Querendo ou não. Apesar de bombeiros ainda somos gente. É. E quando é criança aí ela... Não tem problema não deixar. Não tem problema. Aí depois do primeiro eu falei, deixa eu assumir agora. Você não, deixa comigo aqui. Talvez tenha sido mais de dois. É. Porque tem depois que a guarnição da ambulância chegou, né? Uhum. A gente continuou. Continuou. Então... Mas ocorrências... Ocorrências envolvendo crianças. Uhum. Assim... Na maioria dos casos é o calcanhar de aquismo que diz respeito a parte emocional do bombeiro. Com certeza. Ocorrência envolvendo criança. Mexe com o bombeiro. Quem quer que seja. Principalmente se tiver filho. Isso que eu ia falar. Tendo filho, multiplica. Isso aí foi... Inclusive, teve uma ocorrência aqui em Brasília. Acho que foi ano passado. Em 2003. Que... Foi a da Lancha que pegou fogo. Uhum. E eu falei com um dos bombeiros que estava lá. É um mergulhador lá. Esqueci o nome dele. Acho que é o Melk. E aí ele me contou que... O chefe lá da guarnição, subtenente. Extremamente experiente, capacitado, capaz. E aí ele chegou e viu a cena. E ele tem um filho. Da idade do menino. Da idade da criança. E ele travou. Andai. Isso não é intermérito bombeiro. É. De forma alguma. Imagina só se... De forma alguma. Pô. Então é... A gente também... A gente também é gente. É. E a gente acaba que... Que deixa... Porque ele não atinge, né? Eu estava falando com o Alex no... No passado, né? No podcast passado. Ele falou, cara, é a maior... Tipo, a dificuldade é você deixar... Tanto deixar a bagagem sua, né? Pessoal em casa e ir pro serviço e deixar o do serviço no serviço pra voltar pra casa. Isso. E deixar ele se atingir. Isso. Com certeza. Isso. Não. Nesse caso, inclusive, em específico do Tel, com 20 anos de bombeiro, deu em 20, né? Com 20 anos de bombeiro, a gente sabe, a gente aprende, a gente escuta os depoimentos, as ocorrências, né? Aquela conversa que a gente tem sempre no quartel e nos cursos. Mas outra coisa é você viver. E eu, em 20 anos de bombeiro, não tinha passado por isso. Eu não tinha passado por essa situação. Não tinha me visto nessa situação. E nesse dia eu me vi nessa situação, né? Quando eu estava lá atuando com um Tel, que eu via o Tel com as características semelhantes ao meu filho, não tem como você... Não se atingir. Não tem como. A gente não é máquina, né? Tá. Mas aí é a hora, um esforço que a gente tem que fazer, que não é fácil, né? Tem que fazer subtermentir que não é demérito nenhum. Não. É um esforço. É um esforço muito grande que você tem que fazer pra você poder... É isso aí que o Alex falou. Você não deixar que essa emoção, que a emoção vai estar sendo controle, mas não deixar que essa emoção atrapalhe o teu serviço e não impeça que você aplique a técnica. Dê um bom atendimento. Faça o quê. Preste um bom atendimento. É difícil. Não é fácil, não. Só imagina. É. Mas isso assim, graças a Deus deu certo, né? É. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, voltando, né? Ele foi internado. Ele ficou quantos dias internado? Assim que aí os pormenores você já... É. Pra saber explicar melhor. É. Ele... Ele foi entubado, né? Eu acho que ele ficou com volta de três a quatro dias entubado. Hum. E a... A Luiza, né? Que é a mãe. É... Falou que os médicos desacreditaram, a família, né? Hum. Ah... E aí ele começou a recuperação dele e depois foi rápida, né? Depois que eles entubaram o Theo... Então, a priori... A priori, não tava dando sinais. É. Sinais... É... Talvez... Se ele não tivesse... 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 E aí ele ficou entubado por um longo tempo. E... Muito grave, né? Lógico, o estado muito grave dele. E... E a Luiza disse que os médicos desacreditaram a família. Falou, ó... começou o tratamento. Nesse meio tempo aí desse tratamento a gente acredita que tenha sido rápida a recuperação. Talvez dez dias ele tenha voltado pra casa. Que nem eu tava falando mais cedo. Milagre, né? Milagre. Deu tudo certo. E sem sequela, né? Zero sequela. Não tem sequela nenhuma. Voltou 5%. É impressionante. A gente foi até convidado pro aniversário seguinte dele, né? Legal. A gente foi lá e participou da aniversário. Eu tava cantando parabéns junto com ele lá. E ele tá bem. Sem sequela. Parece que não passou por isso. Sem nada. E é... Imagino que deu ser muito gratificante assim. O Alex quando ele veio aqui, ele tava contando que eu falei, fui pagar um crediário lá na época e tal, aqui no fim do tempo. Aí chegou um cara nele e botou a mão no ombro. Você lembra de mim? Ele tava paisando. Não lembro não. E aquela mulher, você lembra dela? Aí... Aí já começou a ficar assim, né? Ela lembra dela. Não, não lembro não. E aquela criança, lembra dela? Não. Pois é, você fez o parto dele. O moleque já com uns 3, 4 anos de idade. Imagina. E ele lembrou do Alex, né? E ele lembrou do Alex. E aí até com muita pecado. Esse cara lembrar de você até o dia que ele morreu. É francês. Aí, mas... Pô, a história do Tel aí é... É impressionante. Assim, os médicos falaram, pô... Pra ver o vídeo e tal. A gente foi lá no... Pois é, tem que só... O vídeo não é do afogamento. É, porque ele tem um sistema interno de televisão lá na casa de segurança. E aí o... O médico pediu pra gente ir lá. E a gente, acho que dois serviços pra frente, a gente foi lá, né? Deu o vídeo. O avô recebeu a gente lá na casa dele e tal. E deixei. Ele falou, não, eu não quero ver. Eu vou pra lá e vocês vejam o vídeo aí. Ele ligou e... Ligou e deixou pra gente lá, né? E aí a gente viu todo o acontecimento, né? O menino lavando lá, ou aplicando com o pano lá. E de repente ele corregou, né? Pra piscina. E aí ele ficou lá esse... Acho que um minuto e meio na nossa contagem lá, mais ou menos, debatendo, né? Lutando pela vida. Lutando pela vida, né? E aí ele não teve mais forças. Ele ficou na posição característica de afogado, né? Ao todo, os médicos falaram que a criança... Pra criança, você trata como o início do afogamento... O primeiro momento que ele aspira, que você verifica que ele aspirou muita água ali, né? Que ele já tá debatendo ali... De uma forma mais desesperada lá. Então a gente contou a partir desse momento aí, né? Que ele bebeu mais água e que ele já ficou, né? Já praticamente... Ele desacordou, né? É, nesse momento ele... Então, deu o último... Então, entre ele cair na água e, de fato, ficar inconsciente, um minuto e meio. Um minuto e meio, aproximadamente. Isso. Mas aí ele continuou na água, e depois a mãe tirou, retirou ele. Ah, até dar os oito minutos. Isso. Mas, inclusive, tem até um... Mas aí, ele na posição característica... Quem que deu o sinal pra irmã? É interessante isso aí. O cachorro viu. O cachorro salvou ele. O cachorro viu, latiu. Chamou a atenção da irmã. Porque ele tava com as crianças. Aí o cachorro... Caramba! E no vídeo tá muito claro isso. O cachorro olhava pra ele e olhava pra cá e latia. Olhava pra ele, olhava pra cá e latia. Aí as meninas, né? As crianças, as priminhas... Vieram ver porque o cachorro tava latindo e já viu ele afogado. Aí já gritaram à mãe, aí mostram no vídeo, a mãe pulou no meio da piscina e retirou ele. Mas o... Quem salvou ele? O primeiro salvador dele foi o cachorro. O cachorro. O primeiro. Tá lá registrado no vídeo. Cara, é engraçado, porque... Lá na minha casa aconteceu uma coisa parecida. Que o cachorro tinha caído na piscina, e aí tem uma parte rasa, né? Ela tava com colar elizabetano, que tinha feito um poço de medo. E aí começou a latir, latir, latir. E o meu outro cachorro, né? Que é o grandão, tentando morder no colar e tirar ela da piscina. Olha. Você veja o... É, o instinto. É, o instinto. Que muito brabo, assim. Caramba. E o... Mas já fica de dica aí pra quem tá assistindo, né? Um minuto e meio, desde o momento que o pessoal perdeu o contato visual com a criança, até ele se afogar, né? Então não deixe seu filho sozinho na piscina. Um minuto e meio é menos do que eu ir dar o banheiro, então... Bombeiro da Parede me deu uma dica lá, né? Que eu gravei um vídeo com eles. Criança, na praia, perto de água, de piscina, é a distância de um braço. Que é, um menino fez alguma coisa errada ali, você puxa ele. Isso mesmo. Porque não dá pra dar a mãe. É. E existe caso de afogamento. Recentemente teve um lago que foi um descuido, é só um descuido. Os meninos, como a gente diz, saiu do raio de visão dos pais, já é um perigo imenso. É. A gente tem que dar o tempo todo. Não é brincadeira. Não pode sair do raio de visão, de jeito nenhum. É verdade. O ideal é o côncio do braço, né? Mas nem sempre a gente consegue. Não, não dá. Não dá, não dá. Aqui tem menino, eu não tenho filho, mas assim... Vai pra cá. Caramba. Mas aí a gente vendo, assistindo o vídeo, e a gente agoniado, né? Porque a gente sabia do final, a gente fala assim. Ele tava até estubado já, né? Já, já tava estubado. Já. Então a gente sabia do final. Já sabia do final. E a gente agoniado, vendo o vídeo, é uma coisa assim que... Eu não sei se o avô deletou esse vídeo, né? É, o que a gente orientou, o avô, pra não deixar esse vídeo vazar, me entendo. Mas não de fundo. Cuidar, né? Se possível, até deletar-se mesmo, porque é muito pesado. Eu lembro que alguém falou, acho que foi você que falou comigo, assim, você que sabe, mas se eu fosse o senhor, eu não assistia esse vídeo, não. Não tem pra que... É muito pesado. Não vai acrescentar nada, não. Eu lembro que a irmã da Luísa, a tia do Cal, ela fez uma postagem bem interessante. Ela falou, foi o momento mais brutal e mais bonito que eu já vi na minha vida. Porque toda aquela... Imagina, a cena da ICP já é uma coisa, né? da medicação do médico, do acesso ali, intraócio, todo esse momento é pesado pro pai, né? Pros pais, pra família. Até pra quem tá perto, não tem nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, ela viu ali uma corrente de oração, ela viu o esforço da equipe pra trazer o menino de volta. Então, ao mesmo tempo, ela viu toda essa parte que ela fala na postagem dela, que foi o momento bonito da ocorrência, né? Querendo ou não, né? Você vê, tinha, sei lá, 30 pessoas lá, todo mundo querendo resgatar o Theo, né? Todo mundo... Exatamente. 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 Muita gente. E o Theo voltou mesmo, voltou de onde ele tava, porque ele não tinha sinais vitais. A gente, enfim... Nenhum, nenhum, nenhum. É, moça, não tem como... Não, ele voltou realmente, é uma coisa inexplicável. É um milagre mesmo. O fato ainda de ter voltado e sem sequela, acho que o fato de idade, assim, contribuiu muito pra isso. Mas é um milagre, realmente é um milagre. Bom, aproveitando que você contou a parte do cachorro, que eu não sabia, né? Cachorro tinha colaborado, né? Ainda no tema pets, aí... Charleston falou que você tem uma história boa com gato, aí. Ah, é uma história com gato, aí Charleston. Gosta dessa história. Pois é, a gente... Tem até esse vídeo aí no celular dele. Depois coloca aí o vídeo. Vou falar a impressão, não vou botar. É... Então, no Lago Sul, a gente pegava todo tipo de diferença quando a gente era de lá, né? Então, de tudo, de tudo. Desde o extermínio de... Captura de inseto. Captura de inseto com... Com quatro ou cinco marimbundas na casa. Só um aumento de arara. Só um aumento de arara. Eu já vi o correndo macaco em cima da árvore. Só isso também. Resgate celular no esgoto. Teve até uma... Não sei. Aí o pessoal de casa, às vezes, fala ah, porque bombeiro só salva gato. A gente também salva gato, né? Eu gosto de brincar, tipo, o bombeiro faz o que os outros não dão conta de fazer. Porque deu alguma coisa, assim, e o que eu faço? Eu chamo bombeiro, né? Todo mundo chama bombeiro. Eu já fui pra cada um também. Isso era coisa que a gente ouvia muito no nosso curso de soldados, né? Isso mesmo. O bombeiro, ele atua quando uma pessoa comum ou um profissional comum não consegue. A gente vai lá e faz. O que não tem ninguém pra fazer, né? O bombeiro resolve. Resolve. O bombeiro chega pra resolver. Aí teve uma ocorrência de resgate de gato em cima da árvore. E sempre que a gente vai pra uma ocorrência dessa, o gato desce sozinho, praticamente, né? A gente vai lá, tenta pegar ele, mas normalmente ele acaba descendo sozinho. E nesse aí foi uma das... Acho que foi a única ocorrência que eu vi o bombeiro descendo da escada com o gato nas costas, todo unhado, né? Todo arranhado. Que nem um papagaio aqui, assim. Pois é, essa foi a primeira vez que eu vi o resgate mesmo. Ele botou o gato aqui nas costas e o gato desceu quietinho, né? Quietinho, quietinho. Só a unha dele tá encravando na perica. Tá marcado até hoje, né? Pois é, eu também tenho uma de gato que mostrando com afogamento, né? Eu tava na Celan, tirando serviço, e aí entrou a ocorrência lá, afogamento. E aí afogamento, você sabe, né? O pessoal vai rasgando, vibrando. E aí, o que acontece? Na hora de cadastrar a ocorrência, a ordem alfabética. Sei lá... Vou usar as duas que agora, que são as que não me fugiram à mente. Afogamento, e aí logo embaixo. Animal em situação de risco. Aí, em vez de botar animal em situação de risco, ele errou no clique lá e botou afogamento. Aí lá, chegando já na ocorrência, ele falou, não, então... Não é afogamento não, é um gato que tá na árvore. Aí eu, não... Pô, tava aqui o coração acelerado. Tá bom, beleza, vamos lá mesmo. Aí chegamos, cara, e dessa vez, realmente, os gatos precisavam de ajuda. Porque eram três, dois ou três gatos filhotinhos, assim, cara, desse tamanho. E aí, embaixo, quatro cachorros, querendo, pulando pra pegar eles. E aí tinha umas crianças lá perto, dizendo, aí a gente chegou lá, tipo, tirou os cachorros, aí os gatos caíram que nem manga, pôde, assim, os três gatos. Mas tava baixo, assim, né? Aí eu peguei os três gatos, o que que eu faço? O que que eu faço com esses gatos? Agora tinha três meninos, eu dei um pra cada. Fala com a mãe de vocês, ganha um presente, e resolveu o bombeiro. E aí, cara, esse aí, que marcou, porque ele, que pra afogamento, não chegou lá, e tem muito isso, né? A gente entra, a ocorrência do suco. Entra a ocorrência de um jeito, e a gente chega a outro, completamente diferente. E às vezes mais grave, às vezes mais grave. É, mais grave. É, não. A ocorrência mais simples, quando você chega lá, não é tão simples, é mais grave. Vou contar uma, que eu tava, era uma pessoa em surto, né? A gente foi lá pra ajudar, e era na beira do lago, e estávamos conversando com ela, né? Na verdade, eu tava mais afastado, né? Por conta de oficial, eu tava mais no, no, na gerência, falar das coisas, e aí os bombeiros estavam abordando ela, e eu estava lá. E aí eu vi um grito atrás de mim, bombeiro, bombeiro! Aí eu falei, pronto, alguém afogou aqui, né? No meio de uma ocorrência, tem outra? Não é pior, não sei se piora ou melhor, né? Aí tava com o negócio na mãozinha, bombeiro, uma bomba! Aí eu menti. Ah, que é isso? Cara, era uma granada de morteiro. É bem, cara. Ele era daquela espécie magnética, né? Ele jogou um imã e trouxe uma bomba. Aí eu, solta isso aí, amor de Deus! Aí ele soltou, a gente chamou o Bop, veio o esquadrão, roubou e tal, afinal das contas, era uma granada mesmo. Caramba! E foi detonada. Aí eu evolui, evolui. E aí eu evolui pra um negócio não é muito bom, hein? É, complicado. Depois eu saí do gato. É, eu nunca tinha ouvido falar do gato cooperar, assim. É, cooperou, veio no ombro, desceu no ombro. E quando eu desci a escala, cheguei no chão, ele pulou e falou, pegou uma carona, ele só queria uma carona. É um berred, né? É, é um berred. Mas tem bastante esse tipo de ocorrência lá no... O Brasil. O região, né? cada região tem... Cada região tem a sua natureza de ocorrência, no lago tem bastante ocorrência de gato. Gato preso debaixo do telhado, pezinho em boeiro, bastante. Tubulação, né? No Guaralá também... Cara, é muita tubulação. Cara, dá demais isso aí. A gente já pegou umas lá, né? Também, assim. A gente até se perguntou, mas você deve fazer o que que ele não sai. Agora com a gente, você não entrou, sai. Pelo amor de Deus. E normalmente o gato, ele vai descer, né? Ele tá... O gato é um bicho muito esperto. É, ele vai descer, enfim. Aí ele tem que ir lá, né? É, meio o dono, né? O dono fala, mas ele não consegue descer. Mas ele não subiu? Não, mas ele não consegue, ele tá na dificuldade. Porque todo dia, tal hora, ele desce aqui, ele come, ele faz isso, ele não fez, porque ele não consegue descer. É, falou aqui. Pegar o gato. Vamos ajudar, né? É. Tá certo. E ele falou, bombeiro resolve, né? Bombeiro resolve, né? E agora, Charles, tem outra história aí que você tem pra compartilhar com a gente, não é? Pois é, Taneinte, é. E essa foi, você passou um risco. Foi um incêndio, né? Foi o, eu digo, foi a pior corrente de incêndio que eu já peguei, né? Você, você é especialista, né? Como assim? Sou, Coiânis e Coiânis, Coi-se e Coi-se e Coi-se. E a gente tava numa época, no auge ali do, do combate incêndio urbano, que tinha, o GSB tava tendo muita ocorrência, né? A gente, indo pra todas, as coisas aí, e a gente, foi a época que eu mais peguei a ocorrência de incêndio, porque era o GSB direto, né? E a gente, atuando sempre na primeira linha ou na chefia, dependendo da graduação, né? E a gente foi pra um incêndio aqui na Água Norte, acho que lá, não sei se era 405, ali por volta da 4, 5, norte. e na hora que a gente chegou, era de madrugada, 3, 4, 3 horas da manhã, quando a gente chegou, que a gente olhou pra cima, a labareda foi saindo pela sala muito forte e tinha umas 3 pessoas no outro cômodo, no cômodo ao lado, seria o quarto, né? Na janela, né? E fumaça, ou seja, tem risco de, né? E as pessoas falando lá embaixo, ah, as pessoas vão se jogar, a gente, calma, a gente vai envolver aqui. Qual andar que era? Sexto andar, último andar lá do prédio. Aqueles prédios, seis andares, né? Sim. A gente subiu, o chefe achou melhor a gente usar o preventivo fixo, então a gente foi usar o preventivo fixo. O preventivo fixo, pra pessoal que não sabe, é o sistema de combate a incêndio do prédio. Então, usa a água do prédio. No caso, não a água, mas a tubulação. A tubulação, aqueles prédios que tem lá na parede das edificações, né? Sim. Para as pessoas que não conhecem, seria esse sistema de preventivo fixo. Então, se pressurizaram com a viatura? Com a viatura. Ah, sim. A gente estabeleceu a viatura e fizemos a ligação no térreo, né? No primeiro hidrante parede. E a gente subiu lá para o quinto andar, Que é onde a gente estabelece o utilizou. É, subiu para o quinto andar e de lá a gente estabeleceu todas as linhas de mangueira, né? Nesse caso, a gente iniciou, como o centro já estava, né? Desenvolvido? Desenvolvido. Bem desenvolvido, a gente iniciou uma linha direta do preventivo fixo do quinto e a segunda ali a gente ia fazer do quarto, né? Do quarto andar ia puxar a mangueira para lá. E assim que a gente acessou, né? Eu e meu canga, as labaredas bem fortes, né? E eu verifiquei que a água diminuiu para mim, né? E isso, vocês já tinham entrado no cômodo, estavam para entrar? Como é que era a logística? Então, a gente parou na porta do apartamento, pressurizamos e a gente decidiu entrar. A gente entrou e começamos o combate normal, com a água, o jato normal, aplicamos o jato lá das técnicas. Dentro da técnica a gente utiliza, né? E funcionou normalmente. Só que nesse combate aí, a água diminuiu a pressão. Diminuiu. Para a gente executar a técnica, tem que ter pressão. Tem que ter pressão. E aí ficou aquela água de jardim que a gente chama, né? Que é de bocado, né? E aí foi quando o meu canga foi lá verificar o que aconteceu. Ele saiu, foi lá verificar o que aconteceu. E o pessoal que não sabe, né? No meio do incêndio, muita fumaça. Muita fumaça. Você, a comunicação, né? Por conta da máscara do EPR é difícil? No final das contas, você não tinha entendido que ele ia sair? Isso, né? Porque a comunicação é muito difícil. E assim que ele saiu, a água diminuiu e eu comecei a jogar água, a aplicar o jato, onde eu sabia que era o corredor, o rolo, que é o corredor que dá acesso aos cômodos, né? Que provavelmente é onde o... Provavelmente estariam as vítimas, né? Só que... Na escala de prioridade, primeiro vidros, depois patrimônio. Depois patrimônio. Só que quando a gente chegou, a gente já tinha pedido recurso adicional e eu sabia que quem estava no quarto de evento também de GSB era o Sargento Ismael. E eu sabia que eles iam chegar muito rápido. Você conhece ele, né? Ele também é coiano e esse coiano também estupor dessa época. Muito especializado na área. Então eu sabia que eles iam chegar e iam atuar rápido, chegar rápido. Comecei as buscas, né? E você... Desculpa interromper, mas você usou a água só para liberar a sua passagem, né? Isso. Eu usei a água só para onde eu ia começar as buscas, né? Porque eu sabia que era o corredor daqueles apartamentos da Asa Norte ali, né? Como é que era a visibilidade lá? O prédio de fumaça lá embaixo, né? Explica um pouco para o pessoal o que estava passando na sua cabeça quando você foi entrar lá se não estava vendo nada porque acho que muito isso o pessoal tem curiosidade, né? Como é que é a técnica? O que você pensou? O que você fez? Quando a gente chega e vê pessoas na janela e no incêndio, né? Uma edificação vertical a um prédio, né? A gente já se preocupa no risco da pessoa, né? se jogar então a gente já vai com isso aí na cabeça, né? Você já vai como a gente disse tem coisa que não tem como, a gente não é máquina, né? Então a gente vai com um pouco dessas emoções aí e na hora que a gente chegou lá é a mesma coisa quando tem busca pessoa de inocência você vai com aquela garra para tirar aquela pessoa, né? Você sabe ter vítima então na hora que a gente subiu lá que estourou o preventivo fixo que eu fiquei sem água eu falei eu preciso proporcionar para mim um acesso para eu chegar no corredor nos quartos onde essas pessoas estão iniciar as buscas, né? então eu iniciei as buscas sozinho sabendo que a outra guarnição estava chegando e que a minha equipe estava fora do apartamento e vale ressaltar que faz parte da técnica também fazer a busca ainda que sem linha de mangueira faz parte da técnica exatamente visibilidade baixa nenhuma visibilidade a lanterna você ilumina um palmo aqui nessa frente se esticar o braço não vê a mão comecei a fazer a busca o primeiro cômodo que eu entrei normalmente eu faço busca pela direita então comecei a fazer pela direita achei o vaso ou seja banheiro eu falei banheiro tem banheira onde pessoas se escondem no banheiro fui lá verifiquei nada saí tudo dentro da nossa técnica fui no próximo cômodo era um quarto também fiz a busca lá no cômodo nada no próximo cômodo que eu fui era o cômodo onde estavam as vítimas e tinha um senhor de 82 anos acamado e foi nesse momento que chegou a equipe do Ismael do quarto GBM pra te ajudar pra e esse cômodo onde estavam as vítimas visibilidade estava melhor um pouco visibilidade já estava melhor até de fumaça mais alto e a porta do cômodo estava aberta não estava fechada e a parte superior da porta começando a já incendiar entrando em combustão entendi então estava fechada e por isso que o cômodo deles não estava cheio de fumaça exatamente que aquele a gente fala confinamento foco é sempre pra sociedade em geral fechar a porta confinar o foco pra gente como bombeiro auxilia muito aí fica a dica vale sempre ressaltar tá numa situação onde pegou fogo em casa ou então você tá preso num incêndio não consegue sair tem que fechar a porta ou do foco pra você deixar o foco dentro de um cômodo ou então como que você tá pra se proteger da fumaça entrar pegar pano toalha botar por baixo da porta por cima pra evitar a fumaça entrar que o que mata o incêndio geralmente é a fumaça e essa dica boa já pessoal é com certeza teve até um incêndio acho que na Asaçu que o único foco que ficou preservado no incêndio um apartamento foi o foco que foi o cômodo que um cômodo foi o cômodo que tava com a porta fechada tem até um vídeo o pessoal foi acho que ele fez esse vídeo ficou bem interessante também serve pra sociedade então a gente chegou o teste fumar já tava mais alto mas só que a porta já tava começando a entrar em combustão e aí o sargento chegou conversou com as pessoas encorajou elas a vir com ele e retirou vamos sair daqui eu e o acamado com o fogo o pessoal ainda tava ali fazendo a linha terminando de fazer a linha pra terminar de revelar um incêndio o foco ainda tava um pouco alto ele tava acordado desacordado ele tava acordado e eu lembro que assim que eu cheguei ele perguntei se ele tava bem ele falou quente muito quente aqui 82 82 né ele é tipo a complexão física dele é magro 120 quilos aproximadamente os parentes falaram pra gente ele foi provavelmente o retirado depois porque os outros estavam conseguindo caminhar né isso ele era ele tinha um problema físico era acamado né e eu lembro que eu peguei no tórax dele o meu canga pegou nas pernas a gente foi tirando ele a gente tirou pro quinto andar só que o quinto andar tava aquela cachoeira de água preventivo fixo estourado saindo aquele tanto de água lá aí a gente decidiu descer mais um né eu falei não vamos descer mais um aí a gente desceu então vocês desceram dois andares você pesa 90 e sim 95 mais 26 equipamentos dá 121 é isso é isso mais 60 na metadinha metade metadinha ali né 180 quilos e aí quando eu coloquei ele no chão é tirei a massa e fica esgotado não é é só de usar o equipamento você já cansa é e o detalhe quando ele pegou ele já ele já tinha feito esforço físico pra chegar é ele já tinha feito combate progressão não chegou inteiro não então foi esse pra mim foi o pior incêndio que eu tive mais ralado não tem não tem como ter outro pra mim igual na minha carreira esse foi o pior então aí o pessoal já tira daí a importância do preparo físico pro bombeiro extremamente importante porque por exemplo você pega um incêndio num prédio que foi seis andares mais né 20 metros de altura você tem que subir com seu equipamento com mangueira né se for por exemplo em Aguas Claras no prédio de 20 se não tiver com preparo em dia não tem como se você tiver que descer com um vítima não tem como ou então se por exemplo se tivesse lá com seu cândio no incêndio ele caísse você tem que conseguir carregar ele e aí é o peso dele mais equipamento uns 30 quilos é bombeiro aí no COI a gente sempre explica isso a importância do preparo físico e da técnica que a técnica ajuda demais né então a forma que você faz a pegada na vítima ou no canga né é você ali você já tem certeza que ela não vai escorregar da sua mão né porque a vítima normalmente vai estar suada né então tem esse risco detalhe escorregou é quase que nem no afogamento você perdeu contato se você não tá vendo você às vezes não acha é então a gente explica toda essa importância de manter a técnica e dia mas também o preparo físico é que a nossa ferramenta de trabalho é o pouco não tem jeito somos trabalhadores de braçada é é é exatamente é é é florestal por exemplo um bom exemplo e o Rogério falou uma coisa interessante aí né o Rogério agora do é essa essa conduta que a gente faz a gente tem até um um colega que faz muito isso que quando a gente entra de serviço é é importante que a gente inclusive isso não tá nos manuais né a gente faz porque qual é a experiência que a gente tá lá a gente procura saber quem são os outros bombeiros que estão de serviço nas proximidades nas proximidades é de preferência naquela área ali né ah fulano tem tal curso fulano tem exatamente tem o creve esse colega nosso inclusive toda vez que eu tô de serviço ele também tá ele me manda mensagem no whatsapp ah tá de serviço tá o lugar né até brinco mas ele faz bastante isso ele vê quem é que tá de serviço nos quartéis pra gente saber quando a gente precisar de um reforço que o Charles acabou de citar aqui o caso aqui do Ismael a gente já sabe quem a gente quem é que tá pode contar quem pode contar como é outra forma de trabalhar a gente trabalha muito tempo junto a gente sabe a forma de estar fora de casa é verdade isso foi importante foi bacana e agora por exemplo vocês optaram por fazer o uso do preventivo fixo o preventivo fixo provavelmente não tava com a devida manutenção estourou você acha que qual a diferença que faria no combate assim se tivesse quando tivesse conseguido usar então a gente tem essa conversa muito lá a gente dá aula no CAP no CAREP também que são os cursos de carreira dos praças exatamente e a gente é uma parte que a gente explica muito a parte de tática é um curso que a gente explica muito a parte de tática e esses prédios mais antigos o preventivo fixo normalmente ele vai estar enferrujado a gente tem até fotos lá de alguns que foram trocados então a gente a gente acha interessante dependendo do dado você tem que fazer o reconhecimento sua área de atuação também então a gente faz acho que anualmente a gente faz os prédios e tal mas são muitos prédios são muitos prédios então você saber qual que você pode usar o preventivo fixo ou de repente usar as mangueiras nossas da viatura que aí a gente já tem uma certeza que não vai acontecer algo dessa forma não estourar então se não tivesse estourado o instante teria sido muito mais rápido com isso porque teria ficado uma linha somente ele no foco tem outra linha na vítima então era muito mais já estaria numa temperatura menor para fazer o resgate e talvez nem tivesse necessidade de retirar isso naquele momento porque o incêndio dependendo do incêndio a gente debela muito rápido então teria sido muito melhor aí nesse caso então aí já fica a lição você síndico de prédio que não faz a manutenção do sistema de combate a incêndio faça pois nos ajuda ajudando muito na hora do incêndio às vezes por exemplo se fosse um incêndio mais sério talvez pudesse acontecer de alguma vítima virar óbito ou então ficar com alguma sequela respiratória para inalar a fumaça então a gente está com equipamento bom em dia ajuda bastante a gente foi no sexto aquela parede estava muito forte se fosse no quinto possivelmente passaria do quinto para o sexto então foi no sexto na última andar ainda tem esse que a gente conversou muito na hora que teve esse delay esse atraso que teve de ter estourado o preventivo se fosse no quinto andar por exemplo talvez tivesse passado do quinto para o sexto o fogo subiria as chamas estavam para fora da janela se fosse um prédio com mais andares ou mais andares tivesse coisa para cima é muito complicado eu vi lá de um incêndio de águas claras que o pessoal costuma a porta de porta corta fogo que dá para as escadas botar lá um instituto de incêndio para não deixar fechada aí o que aconteceu pegou fogo e aí a fumaça subiu para dentro desse cara e o pessoal que estava no 12º andar para cima não conseguiu descer porque esse cara estava tomado de fumaça chega a ser um crime isso aí é complicado porque você impede os outros de fugir e aí você tem que ficar orar pela sorte quando eles atuarem bem etc e tal e sua fuga fica prejudicada eu não entendo qual a intenção quando faz isso porque ele quer manter aquela porta aberta não tem o dinheiro que a gente não entende o princípio já abriu a porta o princípio já abriu a porta é uma coisa que não dá para entender é uma única coisa claro que acontece não nos cabe conscientizá-los a hora que acontece sinistro todo detalhe faz diferença no final mas é aquela história sempre que acontece algum desastre assim frequentemente é uma sequência de ações é uma sequência de circunstâncias que culmina num desastre dificilmente escapa disso aí é exatamente se se tivesse feito se alguma daquelas ações tivesse sido não tivesse acontecido pelo menos naquela dimensão não ia ser é agora por exemplo vamos fazer analogia aqui na questão do tel se o cachorro não tivesse latido se vocês não tivessem treinado para fazer um atendimento rápido se você não tivesse buscado o coração de galinha que estava na boca dele se o transporte da casa dele para o hospital não tivesse sido muito rápido porque foi muito rápido exato se você não tivesse feito a ventilação assistida né o boca a boca isso são detalhes é exato são detalhes que podem fazer muita diferença a gente até postou um vídeo lá hoje hoje mais cedo que é do de passagem né de passagem do trânsito que as vezes o pessoal está dirigindo o carro as vezes com música alta ou então as vezes simplesmente não quer sair não quer dar passagem e a cara segundos faz a diferença no nosso atendimento com certeza é porque o pessoal não entende mas faz com certeza isso a gente aprende muito no lugar app né uma vez uma a sequência ali de compressões aqueles milissegundos ali fazem a diferença no final então todos segundo aqui pra gente é precioso um incêndio por exemplo em 5 minutos você pode ter um flash over numa residência 5 minutos por isso que a gente tenta deixar o nosso tempo de resposta de 5 a 7 minutos que é o tempo que você pode chegar com um flash over cada segundo vale uma vida com certeza 5 minutos inalação de fumaça normalmente pra esse senhor acamado já comodidade bom senhor eu agradeço a presença de vocês obrigado foi um episódio muito bom assim e você também por estar assistindo a gente muito obrigado e a gente se vê no próximo Firecast com a edição valeu obrigado obrigado obrigado